Ivelte! Ivelte! Tem o cara de três horas da manhã e ele tá no ar. De três às cinco, bicho. É uma avó nemangada. Que lindo! Que lindo! O cara é fué? Ele fez um limo. Mas a gente... Carima da porra. O amigo ligou pra ele de madrugada, eu voltando pra Praia do Forte. Aí ele... Qual é pombo? Qual é pombo sujo? Vem pra cá, negão. Você tá fazendo o quê? O cara trabalhando. A forma de cantar e a interpretação eu devo muito à minha mãe. Minha mãe me ensinou assim, sem ser uma coisa didática. Tipo, sente aqui que eu vou lhe ensinar a cantar. Era cozinhando, era lavando o prato, era arrumando a casa, era passeando com a gente, era indo ao dentista. Ah, tá. Volta aí. É noite, mãe. Uh, 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 uh E, bom, todos contentos, todos, só alegria. E aqui, com o frio de Buenos Aires, a baiana vai esquentar tudo o povo. Estamos muito felizes por isso também. Saio de casa, a primeira coisa que eu faço é olhar para o céu. Não olho para outro lugar. Eu gosto demais do céu, eu viajando, assim. Eu sempre fico procurando as estrelas, as estrelas, as estrelas. Sempre eu fiz isso, sempre, sempre, sempre. Eu deitava no chão da calçada, tipo, com oito anos. Aí eu dizia, hoje eu tenho oito anos, estou aqui na porta da minha casa olhando o céu. O que será que eu vou? Daqui a dez anos, o que será que eu vou estar fazendo? Será que eu vou lembrar que eu deitei e olhei para o céu? Aí eu deitava de novo em outra ocasião. Hoje eu tenho doze anos, estou olhando para o céu. Uma viagem, uma viagem, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Estou olhando para o céu aqui, o que será que eu vou estar fazendo? Está aqui há vinte anos. Mas toda vez que eu deito e olho para o céu, eu lembro de ir fazendo isso, sabe? Querendo saber quais seriam os meus territórios, sei lá, onde é que eu estaria, o que é que eu estaria fazendo. Os meus sonhos foram construídos dentro da minha vida. No momento em que aquela ideia veio, se tornou um objetivo, se tornou um sonho. É realizar aquilo. O estúdio dentro da minha casa, eu nunca imaginei ter um estúdio dentro da minha casa e é tão produtivo para mim como artista. Então, essa música é só nós dois, que tem uma onda funkeada assim, misturada com um disco, que é uma onda que eu gosto de fazer. Fiz com o Ramon, nessa pegada aí de balada mesmo, da galera se encontrando, de um romance. Eu adoro, eu adoro o que ela fala, tô querendo te ter por muitos dias, não é fácil esquecer seus beijos de amor. É loucura viver essa agonia, tô trocando sonhos de uma vida pra te ter um dia. Tô querendo te ter por muitos dias, não é fácil esquecer seus beijos de amor. É loucura viver essa agonia, tô trocando sonhos de uma vida pra te ter um dia. Vou andar a noite da ansiedade e acender um sonho com você. Fala disso, desses encontros, dessas coisas, do telefônimo do outro dia. Eu ainda sou daquela fase que ficou no outro dia, tem que ligar, né? Se não, rola uma deception. Eu vou te buscar, nem que dure a vida inteira, merecemos tanto esse amor. Eu vou te levar pra viver uma vida inteira, só nós dois. Eu vou te buscar, nem que dure a vida inteira. Eu fiz essa música tem uns 5 anos, tem uns 5 anos mais ou menos que a gente fez essa música. Pintaram duas músicas, Ramon é um compostor que a gente senta, Gigi também. Eu, Gigi e Fabinho, a gente senta e faz umas músicas muito lindas. Não é pra me gabar não, só tinha compostor foda, era eu, era... Eu, Gigi e Fabinho, a gente senta e faz umas músicas muito lindas. Ah, 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 ah Cê gosta Alex? Acho que as constantes questões diferem esses povos latinos é uma posição geográfica que determina um clima, até mesmo comportamento físico, corporal diante da música. Agora o sentimento é único. É o mesmo. É apenas uma questão de oportunidade Como se todo mundo soubesse a andar de bicicleta Uns tem mais tempo andando, outros tem menos Mas na hora que sobe Vai embora Estou tão feliz porque hoje é um amigo argentino que tenho Dieguito, meu amor Você tá ótimo, meu amigo Meu Deus, esse é Dieguito Eu também Eu adoro, meu amor brasileiro Vocês gostam muito dele, não é? Eu também, sou louca com ele Diego Torres Quando eu comecei a cantar Eu comecei pelo prazer de cantar Era a coisa que eu mais gostava de fazer E é indiscutível a importância da voz no meu trabalho Se não fosse a voz, eu acho que não teria por que Eu ser uma pessoa notada, com fãs, reconhecida E compor ou gostar das composições de outras pessoas Aquele artista, cantor, que não prioriza a sua voz Mas eu acho que ele não é um artista focado no seu prazer Aquele artista, cantores de cantor, que não tem Aquele artista, cantor, cantor, cantor Olha só Aquele artista, cantor, cantor, cantor Aquele artista, cantor, 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 cantor Isso aqui é um aquecimento de voz, vocês acabaram de ver, é um aquecimento de voz. Mas temos cuidados com a voz que são diárias, o fato de eu não beber, não fumar. Eu acho que a única coisa assim de uma falta de critério é a perda da noite, que é totalmente coerente com o que eu faço. E eu falo muito. Essa distância é uma música, um arranjo forte, é uma música que tem umas melodias fortes e conta uma história de amor muito interessante. Dessa dor, das separações, das partidas, e de você assumir que ama mesmo e não tem medo de falar e jogar pra fora ali, cuspir mesmo. Tá vindo uma lua tão linda, tão sua, tão minha, eu quero ficar com você. Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão quando ganho um beijo seu eu me entrego lindo Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão quando ganho um beijo teu A suavidade de uma balada com esse contraponto dos arranjos mais agressivos, com instrumentos mais... Os harmônicos de surdo virados ficam lindos, né? Somados às cordas e a esses midis, essas coisas. Eu acho que é por isso que eu gravei. Foi essa interseção mesmo dessas coisas todas. Melodia, a letra da música e a possibilidade de um arranjo incrível, que era uma intenção minha também. Mas essa distância já não cabe entre nós dois Tá vindo uma lua tão linda, tão minha, tão sua, eu quero ficar com você Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão quando ganho um beijo seu eu me entrego, me rendo Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo O que será que será que anda tudo bem? O bicho de samba com... Com... Aí eles fizeram uma salsa... Aí ela entrava... O que será que será que anda suspirando alcobas? Aí eu falei... Bicho... Que maravilha! Maravilha! E aí Legenda Adriana Zanotto